Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Vem Assim, e que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente, muito obrigada, tá, pelo seu carinho, pela sua companhia, pois é, vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, seguinte, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre cuidados com os dentes, tem muita gente perdendo os dentes, e é importante, claro, que a gente reforça alguns cuidados que vocês devem tomar e também passar algumas dicas. Ainda vamos falar também hoje aqui sobre puberdade precoce, isso é uma grande preocupação, tá, de muitos pais e mães, a gente vai falar sobre isso também. E olha só, quer garantir aí uma renda extra nessa Páscoa? Tem como, porque nós vamos falar aí sobre doces para Páscoa pra você fazer o seu dinheirinho extra. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você, não sai daí, porque o Vem Assim está começando agora. Oral Únique, cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui, ó, ligadinho da TV Mar, você que nos acompanha aí, né, pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal GazetaWeb.com, ou ainda pelo aplicativo da TV Mar, sejam todos muito bem, obrigada pelo carinho, pela companhia. Lembrando que você também consegue nos acompanhar, tá, lá pelas principais, né, mídias sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter, que está tudo passando aqui, ó, na sua tela. Corre lá pra acompanhar a gente também nessas plataformas. Vamos começar o nosso dia por aqui hoje, porque a nossa primeira convidada já está aqui comigo no estúdio. É a cirurgiã dentista Luana Mendoza Zagala. Eu acertei, não foi? Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Vamos só fazer uma introduçãozinha aqui pro pessoal, tá, sobre o nosso assunto de hoje. Seguinte, eu e você hoje, agora aqui. A falta de dentes, tá, pessoal, é um problema de saúde pública bem antigo dentro do território brasileiro. Pois é, problemas, né, atualmente considerados simples eram comumente tratados com extrações, até mesmo muito negligenciados, fazendo, né, da perda dos dentes um evento cotidiano. E aí, pra gente conversar melhor sobre esse assunto, sobre esse tema, eu recebo agora aqui no estúdio a cirurgiã dentista Luana Zagala. Muita gente diz que perder dente faz parte, né, de envelhecer. Já começa a perguntar se isso é verdade, Luana. É, com o tempo, antigamente, né, as pessoas não tinham tantas informações como hoje. Então, antes as pessoas não tinham uma informação adequada, não tinha tanta higienização. Então, acaba que as pessoas não, acabou que foram deixando, deixando e quando viu já era tarde e acabou perdendo os dentes, né. Mas, com o tempo, hoje, como temos tantas informações, já diminuímos, né. Não é como antes. Antes as pessoas perdiam mais dentes. Hoje, tá mais tranquilo. As pessoas hoje têm um cuidado maior com a saúde bucal. O que faz alguém perder os dentes, né? Eu até coloquei aqui essa observação. Cáris e problemas gengivais com a periodontite são violões. É, na verdade, a falta de higienização bucal, ela pode ter vários problemas, né. Inclusive, a gengivite, que é uma informação na gengiva. E quando essa gengivite, ela não é bem tratada, acaba se tornando uma periodontite. E aí, é quando a gente tem a mobilidade dos dentes. E aí, é irreversível. Já não temos como reverter a situação. Diferente da gengivite. Então, começa com a gengivite e aí ela pode se agravar e se tornar uma periodontite. Isso. Se não cuidar, ela pode se agravar para uma periodontite. E aí, tem vários tipos de periodontite. Mas, é irreversível. Já não conseguimos mais ter a volta do dente. Não conseguimos mais. Ela já fica com mobilidade. E aí, temos o único tratamento, realmente, aí a extração. E aí, é quando inicia a questão da prótese, das coroas ou até mesmo do implante, né. E aí, não tem mais jeito. Quando chega na periodontite. As cáries, elas também podem fazer alguém perder um dente? Isso. A cáries, ela também pode perder um dente. Por quê? Porque a cara, ela inicia com um pontinho. De repente, quando ela chega na dentina, ela já... Como a dentina, ela não tem tanta... Tanto... Vamos supor, não é tão mineralizada quanto o esmalte. Quando essa cara, ela chega na dentina, ela se expande rápido. Ah, sim, sim. Então, pra esse dente ir pra um canal, já é mais fácil, entendeu? Então, assim, da cara, ela já vai pra um canal. E se não for feito o canal, com o tempo, já vai esse dente se fraturando, se quebrando. E aí, realmente, não tem jeito. Vai enfraquecendo, é. Então, se não tiver esses certos tipos de cuidado, infelizmente, é extração. Quando a cáries chega na dentina, isso já significa aquela dor que a gente geralmente sente? Sim, geralmente sim. Porque como ela tem mais nervos, a gente acaba que sente mais a dor na dentina. Diferente do esmalte. No esmalte, ela demora mais um pouco, né, a se expandir. Mas quando ela chega na dentina, como a dentina é mais úmida, então ela se expande rápido. Tá. Tem outros problemas de saúde que podem acabar ocasionando a nossa perda de dentes? Ó, a perda de dente, geralmente, é mais por falta de cuidados, né? Geralmente, quem tem uma boa escovação, passando fio dental, todo o cuidado, vai ao dentista com frequência, faz certos tratamentos preventivos, é muito difícil ter essa perda, né? Sim. Mas se o paciente, ele realmente é desleixado, ele não vai ao dentista, ele não tem uma boa escovação em casa, então tudo isso provoca, né? Certo. Esses fatores que você acabou de falar, né, visita regular ao dentista, uma boa escovação, uma boa engenho bucal, são realmente, assim, o grande segredo, né, pra evitar, pra prevenir essa perda de dentes? Sim, com certeza. É algo mais importante. E não deixar de ir ao dentista, né? Sim. Porque o preventivo, ele sai muito melhor do que o tratamento lá na frente. Inclusive, em relação ao custo, né? Porque se você tem uma carezinha, que você pode ao dentista fazer uma restauração, futuramente, se você não faz isso, com o tempo, você pode, já tem que fazer um canal, uma coroa, colocar um pino, então o custo é muito maior. Então não é melhor prever? Não é melhor se prevenir? Com certeza. Muito melhor mesmo. Higiene bucal, né? O que a gente pode fazer pra também evitar esse problema? Escovar os nossos dentes, usar frio dental? Eu sempre indico aos meus pacientes ir de seis em seis meses, né, ao dentista, porque nós fazemos a limpeza correta, uma profilaxia junto com a raspagem, aplicação tópica de fluxo também é muito importante, né? E também eu sempre indico aos meus pacientes usar uma escova macia. Por quê? Porque quando a gente escova com a escova muito dura, pode acontecer também certos tipos de problema. Exemplo, abifração ou retração de gival, né? Que é quando a gente escova com muita força ou com a escova muito dura. Então, geralmente, eu sempre peço pra que escove com a escova macia, tá? E também porque pode causar sensibilidade. Alguns pacientes têm muita sensibilidade e não sabem, às vezes, o porquê. E, às vezes, não sabem que é por conta dessa escovação com muita força. Muito horrível, né? Que diminui o esmalte do dente. Então, o dente fica mais sensível. Olha só, tá vendo? Às vezes você nem sabe por que eu tô com o dente sensível, né? Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório e ficam realmente sem saber por que é tão sensível. E, às vezes, não sabem que é por que escova com muita força. Então, isso é importante. Quando a gente perde os dentes, qual seria a solução? Você falou das próteses, implantes. Tem que ir por esse caminho? Então, geralmente, quando perdemos os dentes, ainda bem que hoje temos várias opções de próteses, né? Nós que trabalhamos com reabilitação oral, nós indicamos o melhor tratamento para o paciente, né? Pode ser. Hoje existe prótese total, prótese parcial removível, próteses fixas, que são as próteses que não aparecem mais os grampinhos. Porque tem pacientes que se incomodam, né? Porque tá aparecendo aquele grampinho, aí não quer mais. Então, hoje, como a gente vê muito a questão de estética, né? Hoje em dia, e leva também a questão da autoestima, então é muito importante. Os pacientes, eles pedem sempre, quando dá pra fazer, né? Nós fazemos fixas, facetas, coroas, que é quando não aparecem os grampos, né? Então, sempre vai depender de cada caso, né? Da necessidade daquele paciente, né? É, depende da necessidade do paciente e depende também de acordo com o tratamento melhor para aquele paciente. Ótimo, legal. Às vezes tem casos que não dá pra fazer, por exemplo, coroas. Sim. A gente já tem que fazer, por exemplo, uma prótese sobre implante, pra aquele paciente vai ser melhor desse jeito, entendeu? Sim. Até porque também temos que ver o dia a dia do paciente. Então, e as condições financeiras também, então a gente sempre tenta fazer de tudo pra caber, tanto no orçamento, quanto na vida daquele paciente, né? O melhor tratamento pra ele, né? Pra ele se sentir bem. Gente, tem até aqui algumas fotos, né? De antes e depois. Vamos falar um pouquinho, explicar, né? Quais foram os procedimentos que você fez? Vamos lá. Então, esse aí foi um provisório, na verdade. A paciente, ela chegou assim, no consultório e eu disse, não... Com essa foto aqui em cima, né? É, com essa foto aqui em cima. E aí eu disse, não, vamos dar um jeito. E aí você vê que um espaço é muito maior que o outro, né? Sim. Mas aí, como não tinha como colocar o definitivo, né? A gente tem que fazer sempre provisório. E o provisório é muito importante. Por quê? Porque o paciente vai ver se ele tá gostando, se ele tá se adaptando. Nesse caso é o quê? Da foto? Não, nesse caso aí foi só o provisório, por enquanto. Ah, sim, sim. Esse aí, ele chegou no consultório e eu disse, não, vamos trocar e vamos deixar pelo menos um provisório pra dar uma melhorada. E aí, esse paciente até está em tratamento ainda, a gente não tá finalizando esse. Mas, nesse paciente aí, ele vai serar todas as coroas, todas fixas. Sim. As próteses fixas, ainda a gente tá trocando, né? Ah, tá. Mas... Já deu uma boa diferença. Não, já deu uma boa diferença. Mesmo no provisório, né? É, só o provisório. O provisório é muito importante, até pela saúde gengival da... Porque, assim, pra gente fazer uma cimentação, a gengiva, ela precisa estar ok. Sim. Se você faz uma cimentação e a gengiva, ela não tá ok, ela vai inflamar, vai ficar pior. Ou ela vai retrair, ou ela vai crescer mais. Então, sempre pra fazer alguma cimentação, a gente tem que estar sempre com a coroa ok. E o que deixa ela assim, realmente, é o provisório. Sim. Aquela curvinha da gengiva. Se a gente faz o provisório certinho, ela senta no dente e no provisório. Então, quando você vai cimentar, ela já tá em perfeitas condições. Não causa incômodos, né? Não causa incômodos, isso. E é muito importante, porque além da estética, além de entregar uma autoestima ao paciente, a gente entrega mais isso, a gente entrega uma qualidade de vida ao paciente, né? A gente devolve a estética, a função, a mastigação, a fonação. E, além de tudo isso, a qualidade de vida, que é uma das coisas mais importantes, né? Com certeza. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Vamos colocar aí a outra foto na tela pra gente poder saber mais sobre esse caso. Vamos lá, Luana. Esse caso aí. Então, esse caso foi facetas. Facetas. Todos eles foram facetas. A paciente, ela tava bem incomodada com o sorriso dela. Sim. E aí, ela fez, não, vamos mudar. Eu quero aumentar minha autoestima, quero me sentir bem comigo. Às vezes, eu dou um sorriso, não me acho legal. Ah, tira uma foto, não me acho bonita. Então, o sorriso muda muito, né? Muda tudo. Então, assim, é você se sentir bem. E, nesse caso aí, nós fizemos facetas. Foram em oito dentes, os dentes da frente. Sim. Ainda falta também esse paciente, ainda tá em tratamento. Mas, já deu uma bastante, já deu uma mudança grande, né? Só na mudança desses oito dentes. E, além disso, porque muita gente tem dúvida, né? De facetas e lentes de contato. Isso, era exatamente o que eu ia perguntar. A lente de contato, ela é um pouco mais fina do que as facetas, né? Sim. As facetas, elas, geralmente, as lentes é até 0,7 milímetros, mais ou menos. E as facetas é até de 0,7 a 1,2. Então, muita gente tem medo porque, geralmente, vem aquele preparo, aquele dente fininho. Mas, aquele dente fininho ali, que tá pequeno, depende do caso. Aqueles casos ali, que os dentes ficam bem fininhos no preparo, é porque, realmente, o dente, ele tá muito desgastado. E, aquele dente tem que ser, realmente, todo de coroa. Sim. Mas, quando é um dente, exemplo, dessa minha paciente que passou agora, o preparo é muito pequeno, é muito fininho. Então, assim, é bem tranquilo. Não vai desgastar tanto, né? Não vai desgastar tanto, né? Porque, em alguns casos, realmente, precisa ser feito desgaste. Quando o dente tá muito desgastado, aí, o tratamento, ele, realmente, é mais invasivo. Sim. Mas, em casos, assim, que você tem o dente todo bonitinho e quer, mais ou menos, trocar o cor, o formato, aí, a lente ou as facetas, elas já resolvem. Não precisa ir pra coroa. Muito bem. Tem outra foto ainda, né? Ela tá passando no começo. Vamos lá ver mais essa outra foto. Pra Luana comentar aqui com a gente sobre ela. Eu acho que é a primeira foto, né? Essa daí. Isso que a gente tava até vendo. É. E aí? Esse caso aí foi bem... Foi bem difícil, assim. Foi bem difícil. Foi bem delicado. Mas, tem uma diferença muito grande. Esse paciente aí, ele me agradece muito até hoje, porque ele mudou a vida dele. Ele realmente teve uma grande mudança no estilo de vida, em tudo. O paciente hoje, ele é outra pessoa. Inclusive, depois daí, ele emagreceu muitos quilos, porque ele se sentiu tão bem com ele, se sentiu numa autoestima tão boa, que com o tempo ele foi querendo se cuidar mais. Toda vez que ele se olhava, que via o sorriso bonito, que via aquele sorriso harmônico, ele que despertou nele, ele querendo se cuidar mais. Então, esse caso aí foi um dos meus primeiros casos. E foi um caso que foi muito, assim, gratificante pra mim. Especial, marcante. Foi muito especial, marcante. Você, imagina, realmente, você conseguir, né, através do seu trabalho, devolver autoestima pra uma pessoa, isso deve fazer muita diferença. Devolver autoestima faz uma diferença muito grande na vida do paciente. Pois é. Pra gente fechar, tem alguém que não deve usar prótese, ou implante, ou até mesmo, né, aí as facetas, as corotas, tem contraindicação? Vai depender da avaliação do dentista, de cada caso? É, assim, depende de cada caso, né, cada caso, eu sempre falo, cada caso é um caso. Exemplo, tem pacientes que querem colocar a lente de contato, aí tem algumas contraindicações, né. Se o paciente, ele tem um dente muito quebradiço, se ele tem uma cor muito escura, aí realmente não dá pra colocar a lente de contato, aí teria que ser uma coroa, né. Em questão das próteses, as próteses, quando o paciente não tem um rebordo alveolar definido, passou muito tempo sem dentes ou sem prótese, dificulta um pouco mais. Mas não há nada que não possa fazer. Tudo é uma questão de avaliação e planejamento, né. Temos que sentar, planejar o melhor tratamento pra aquele paciente. Como eu falei, hoje existe um leque, né, temos a prótese total, prótese parcial, temos as lentes, as facetas, as próteses sobre implantes, as próteses fixas. Então, assim, hoje a gente consegue devolver o sorriso, né. E o mais importante, às vezes não é só fazer, é o paciente se sentir bem e estar confortável na boca daquele paciente, né. Eu sempre falo, se o paciente não está sem sentido, confortável, se está a prótese machucando, por exemplo, uma PPR, que é uma prótese parcial removível, né. São várias ações ao dentista, aquela prótese tem que estar bem adaptada, a prótese tem que estar bem assentada na gengiva pra que não machuque, né. O que eu acho que a gente pode tirar dessa entrevista aqui é, é possível, tá, você ter o seu sorriso de volta, se você não está feliz com ele, se você quer fazer alguma mudança. Há aí algum meio, né, para você. Então, procura um dentista, busque mais informações, faça sua avaliação que vai dar certo. E, Lu, pra gente terminar, quais aí que seriam os cuidados que nós podemos compartilhar com quem a gente está nos assistindo, né, sobre, pra não estar no caso, pra gente não perder os dentes, aí o que a gente pode fazer. Sim, então, primeiramente, ter uma boa higienização em casa, tá, sempre escovar bem os dentes, passar fio dental. Se você tem um dente sensível, usa uma pasta pra sensibilidade, tá, vai sempre ao dentista de seis em seis meses, faz o tratamento preventivo. Em alguns casos, a gente consegue reverter muito antes, né, então, assim, sempre ter cuidados, né, sempre vai ao dentista, a gente vai fazer aquela aplicação tópica de flúor, a limpeza da gente não é igual a escovação de casa, então, isso é muito importante. E eu também queria falar um pouco dos cuidados com a prótese, né, pra finalizar, né, eu sempre indico aos pacientes que têm PPR, que é uma prótese parcial removível, sempre tirar antes de dormir, porque, às vezes, o paciente, ele não sabe fazer a higienização da prótese. E eu bato muito nessa tecla lá no consultório, né, sempre peço pra ter dois tipos de escovas, tá, uma escova mais dura, que é pra uma escova pra prótese, e uma escova mais macia, que é pra escovação dos dentes, tá. Quando esse paciente vai dormir, eu sempre peço pra ele colocar essa prótese em um copo com água, com duas gotinhas de hipoclorito. No outro dia, quando você acordar, pega essa prótese, escova sempre ela com a escova dura, certo, e nunca deixa ela secar 100%, e leva na boca. Então, assim, sempre escovar, sempre tirar a prótese pra escovar, depois que fazer as infeições, nunca deixar muito tempo sem higienização. A higienização também não é só antes de colocar a prótese, mas também depois, é você manter essa higienização. É o que vai dar ali mais durabilidade, né? É o que vai dar mais durabilidade, e sempre é o dentista, mesmo com prótese ou não, sempre seis em seis meses, não deixe de ir, porque o preventivo é muito melhor do que os tratamentos, os problemas que podem causar futuramente. Verdade, mais que verdadeira, tá, prevenir é muito melhor do que remediar, pessoal. Com certeza. Contatos, redes sociais, por favor, fica à vontade aqui, ó, câmera 2 pra você compartilhar. Obrigada. O meu Instagram é doutora Luana M. Zagalo, adiciona aí, e também eu atendo no meu consultório particular, lá no meu Instagram tem todos os contatos, vocês podem entrar diretamente em contato e marcar uma consulta. E não esqueçam de ir de seis em seis meses ao dentista, e é isso, boa higienização a todos, nunca deixem de escovar os dentes, de se cuidar, porque a nossa saúde é sempre no primeiro lugar, e a saúde bucal, ela não é menos importante. Muito bem, então essa é a doutora Luana Zagalo, você pode ir lá buscar mais informações, obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada, eu adorei esse momento. Obrigada, adorei também. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Beijo. Tchau. Você que tá aqui, ó, ligadinho, que a gente não vai sair daí, ainda tem coisa pra rolar aqui no programa. No próximo bloco a gente fala sobre puberdade precoce. É uma grande dúvida aí de muitos pais e mães, a gente vai trazer mais informações sobre esse tema. Já, já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.